Mas o país tá cheio também de imagens E o teu povo se ajoelha diante dessas imagens Eles adoram aquilo que eles mesmo fizeram Porém todos serão humilhados e envergonhados Isaías 2, versículo 8 e 9 Ouve-me e me salva agora Minha rocha, minha fortaleza Guia-me como prometer-te Tirar de mim das verdes Que armaram pra mim Tu é justo É meu seguro Contigo eu vou até o fim Não temerei Pois eu sei Que você olha pra mim Livra-me da vergonha de ser derrotado Meus inimigos Não vão rir de mim Essa terra tá cheia de deuses falsos Esses deuses Não falam nem assim Meus filhinhos Cuidado com os deuses falsos João 5, versículo 21 E todas as imagens desaparecerão Isaías 2, versículo 18 Ouve-me e me salva agora Minha rocha, minha fortaleza Guia-me e me salva agora Guia-me como prometer-te Tirar de mim das verdes Que armaram pra mim Tu é justo É meu seguro Contigo eu vou até o fim Não temerei Pois eu sei Que você olha pra mim Livra-me da vergonha de ser derrotado Meus inimigos Não vão rir de mim Essa terra tá cheia De deuses falsos Esses deuses Não falam nem assim Livra-me da vergonha de ser derrotado Livra-me da vergonha de ser derrotado Meus inimigos Não vão rir de mim Essa terra tá cheia De deuses falsos Esses deuses Não falam nem assim Livra-me da vergonha de ser derrotado Livra-me da vergonha de ser derrotado Livra-me da vergonha de ser derrotado